Então vamos lá, vou sair aqui do canal, vou entrar aqui no Tik Tok, então vou fazer um saco aqui bem rápido, esse é meu perfil se você quiser seguir aí você segue ao seu YouTube, vou clicar nessa moedinha aqui amarela em cima Lembrando aqui também pessoal, que eu já cheguei a mais de 5 mil reais aqui no aplicativo, caso vocês também queiram estar ganhando esse valor ou até mais, vou estar deixando o link do curso aí, onde me fez chegar nesse valor E é dinheiro toda hora, em um em um minuto quando eu entro aqui no aplicativo, o saldo já atualizou Então eu estou aqui com 5 mil, 33 reais, vírgula 35 centavos, então se você quiser ganhar dinheiro mesmo de verdade, dá uma olhada no curso aí que eu vou estar deixando na descrição Aqui eu só indico coisa boa, entendeu? É o primeiro link, dá uma olhada lá, então vou clicar aqui em retirar Lembrando também que eu só faço saque pelo Paypal, ok? Então vou clicar aqui na opção de 20 reais e vou clicar em retirar Se tiver zoada aí, peço desculpa a vocês aí, porque aqui na rua que eu moro tem muita zoada, vou clicar aqui em Paypal E vou clicar aqui em confirmar para sacar Aqui ele diz que o prazo para pagar o dinheiro é de 12 a 15 dias, porém o pagamento é feito na hora, via Paypal E lembrando a vocês também que o aplicativo está pagando em dólares, ok? Está pagando em dólar Alguns dias antes, alguns dias lá atrás, pagava em real, agora está pagando em dólares, então essa é a chance de você estar ganhando Aproveita que o dólar está lá em cima, o valor do dólar, está custando 5,57 Então vou esperar chegar aqui a notificação Lembrando mais uma vez que o link do curso está aí na descrição, é o primeiro link Então chegou uma mensagem do Paypal, vou esperar chegar o e-mail aqui, a notificação do e-mail Pronto, chegou aqui Vou abrir aqui o e-mail Aqui, como é São João aqui hoje, então, a rua está muito barulho Então como vocês podem ver, a mim pagou um valor aí de 3,76 dólares 3,76 centavos de dólares Como vocês estão vendo aí o pagamento via Paypal Se você é novo aqui no Tik Tok, você não tem a opção de Paypal Porém, você pode colocar aí uma conta bancária para estar recebendo o seu dinheiro, ok? Então, aqui está embaixo, está informando aqui Detalhe de pagamento Data, 25 de maio de 2020, que é a data de hoje Para vocês não pensarem que o vídeo aí é antigo ou então é um vídeo de alguém Tem muitas pessoas dizendo que o vídeo é fake Então, não é fake E aí